Muitas emoções e surpresas no resumo do capítulo que irá para o ar dia 24 de fevereiro na sexta-feira da novela Os Dez Mandamentos, confiram aí. O oficial reconhece Anrão e relata que orou a Deus junto com seus pais. Ele pede aos sentinelas que liberem Nadabe e Oseias. Anrão e Arão são autorizados a deixar a cidade e seguem em direção ao deserto com Anrão emocionado ao observar seu irmão partir. Datã, Cora e Abirão tentam entender o motivo da fuga de Arão enquanto Zípora confessa a Moisés que está com medo mas decide acompanhá-lo. Elizeba fica aliviada ao saber que Arão escapou e as irmãs se despedem emocionadas de Zípora. Moisés promete a Getro que cuidará bem de sua filha e a família parte, sendo observada pelos parentes. Oseias e Caleb vão para a pedreira enquanto Ana é encaminhada para o quarto de Nefertari e é testada por ela. Apuque e Corá questionam Anrão sobre o paradeiro de Arão, que revela que o filho fugiu do Egito deixando-os surpresos. Karen é ignorada por Bach, mas encontra conforto em Abigail. Judite comemora a escolha de Ana como dama de Nefertari. Betânia surpreende a família ao retornar a casa e Deus pune Moisés por não ter circuncidado seu filho. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Os Dez Mandamentos, se você não é inscrito aqui no canal é só se inscrever agora mesmo e ativar o sininho das notificações. E para ficar por dentro das notificações da novela Os Dez Mandamentos,